Eu estou aqui na entrada da primeira feira ecológica do Brasil, a Feira dos Agricultores Ecologistas, aqui na José Bonifácio, e hoje com uma novidade. A partir daqui, a partir daqui, aqui a Igreja Nossa Senhora Terezinha, e aqui, hoje completa 30 anos da feira, e os feirantes ocuparam o espaço da rua. Foram autorizados pela IPTC, agora estão desmontando aqui, está quase no final da feira. E eles ocuparam uma vaga de estacionamento para poder colocar as suas bancas. E com isso, o espaço para caminhar aqui ficou bem mais amplo. Eu encontrei dezenas de pessoas, todas amplamente favoráveis a essa circulação melhor que foi propiciada nesta manhã desse sábado. Então, fica a dica. É uma dica que nós já levantamos há uns anos atrás, e lutaremos para que a feira seja um lugar ainda mais agradável, com mais espaço para as pessoas circularem, fazerem suas compras, se encontrarem, baterem papo. E, logicamente, alguma coisa tem que ser retirada. E, no caso aqui, uma vaga de estacionamento. É saudável essa lutar-se e continuar essa política. Estaremos lutando por isso, por uma cidade mais humana. É isso aí.